Olá a todos, bem vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal, desta vez dedicado à apicultura. E vamos à continuidade daquilo que é o processo que nós estávamos a fazer a cera. Estávamos aqui a mostrar este queijo de cera pura, já limpa e sem qualquer tipo de impurezas. E como eu quero mostrar o processo todo, eu vou fazendo uns vídeos curtos. Já mostrei como é que se tira a cera dos quadros e agora vou mostrar a outra fase do processo, mais uma parte do processo, de como é que nós vamos fazer para derreter a cera. Para o efeito, e uma vez que eu utilizo o lume, não faço em gás, tenho já uma panela para o efeito, que só utilizo para estas ações. E o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar tudo aquilo que são as ceras, que nós retirámos dos quadros, as ceras da raspagem... Portanto, tudo aquilo que seja cera é colocado aqui dentro. Mesmo que tenha pólen ou qualquer tipo de impurezas, não importa. Porque depois, como vocês vão ver no processo que eu vou fazer, a cera vai ficar toda limpa e vai ficar como este pequeno bocadinho que eu tenho ali. Não vai importar muito porque o calor vai acabar por derreter tudo, mas pronto. Vou só expar aqui mais este resto e está feito. Portanto, a seguir, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos colocar isto diretamente no lume, porque se nós colocássemos isto diretamente no lume, a não ser que fosse um lume muito brando, que queimasse muito lentamente e que não desse muito calor de uma só vez, a cera ia derreter lentamente e não se queimava. Uma vez que eu vou fazer no lume, vai ser um calor mais intenso e mais repentino e isso acabaria por queimar a cera toda e ela ficava completamente inutilizada e não serviria para nada. Portanto, qual é que é a estratégia que eu utilizo? Eu utilizo água. Portanto, eu coloco, neste caso, vou colocar aqui um litro de água, mais ou menos. A água vai ferver e a própria água a ferver vai derreter a cera. No fim de ela estar toda derretida, eu vou colocar num outro recipiente onde fica a arrefecer e o que é que acontece? A cera, como é mais leve que a água, ficou de cima, a água fica embaixo e as impurezas ficam no meio. E isso permite, pois no fim, eu raspar a parte debaixo da cera, aqui, e tiro todas as impurezas que a cera tenha. Mas essa é a próxima fase do processo que irei fazer depois. Agora, vou só vos mostrar como é que eu faço esta parte, em que eu coloco aqui a cera, eu coloco a água e, a seguir, depois faço-vos um vídeo onde eu coloco a cera no recipiente, num balde pequeno. e onde daí já conseguimos tirar o pequeno queijo de cera e ver como é que o processo terminou, para vocês terem noção. Para já fica aqui este pequeno vídeo, depois vou colocar isto no lume e depois já vos mostro o outro resultado. Obrigado por assistirem e até ao próximo vídeo. Obrigado por assistir.